Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos começar um novo livro, o livro de Juízes. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu peço que assistam até o final. E se lá gostarem, eu conto com o seu like, que também é muito importante para a gente. Combinado? Então vamos para o vídeo. Capítulo 1 Israel luta contra os restantes cananeus. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram dez mil homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adon e Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adon e Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adon e Bezeque disse, Setenta reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na Serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriati Arba, e derrotaram Cezai, Aiman e Talmai. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriati Sefer, e disse Caleb, Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriati Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb deu-lhe sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que você quer? Ela respondeu, Dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das Palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Ezefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ekron com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os três filhos de Enac. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada de Luz. Quando os espias viram o homem saindo da cidade, disseram-lhe, Mostre-nos como entrar na cidade e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Ititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Betseã, o de Tanac, o de Or, o de Bleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Jezé, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naló, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Ázer expulsou os que viviam em Aco, Sidon, Alabe, Axib, Elba, Afec e Roeb. E por esse motivo, o povo de Ázer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os Amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descesse ao vale. E aos Amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eres, em Ajalon e em Salbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos Amorreus ia dar subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Capítulo 2 O anjo do Senhor em Boquim O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento a dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar, chamaram Boquim. Ali, ofereceram sacrifício ao Senhor. Josué morre Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Tinatieres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Desobediência e derrota Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou os juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse, Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvidos a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3 Os povos que Israel não expulsou São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os eveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, irmão, até Lebo Amat. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Zerá, o juiz Otiniel. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã e Rizatain, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante oito anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã e Rizatain, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otiniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante quarenta anos até a morte de Otiniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os Amonitas e com os Amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab, durante dezoito anos. Eude Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do Benjamim Tajera. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moab. Eude havia feito uma espada de dois gumes, de quarenta e cinco centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moab, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse, Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, Calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do Palácio de Verão, e repetiu, Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então, Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram, Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o senhor entregou a Moab, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moab, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de dez mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moab foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante oitenta anos. Sangar Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou seiscentos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel.